Música Então, o tubo rosa é extremamente importante, não somente para a faixa, mas para todo o planeta, porque na realidade, com a realização desse tubo rosa, se verifica a possibilidade de se conscientizar as mulheres e alertá-las em relação ao câncer de mama. Esse evento começou nos Estados Unidos em 1990 e se espalhou pelo mundo inteiro e vem trazendo grandes benefícios no sentido de alertar as mulheres em relação à prevenção necessária. A campanha do Outubro Rosa, ela traz a gente para essa ideia de que a mulher é a protagonista e se esse processo envolve ela, ela deve conhecer o seu corpo. A importância desse período que a gente conhece, dessa campanha chamada Outubro Rosa, é justamente, não querendo ser redundante, mas já sendo, conscientizar as mulheres para a importância do autoexame, para a importância de sempre prestar atenção em seus corpos, mas também acho, igualmente importante, a gente desconstruir essa noção de que é algo para ser feito apenas em Outubro, quando na verdade você tem que ter uma percepção do seu corpo ao longo do ano inteiro. Então é importante que venham essas campanhas, que a gente possa falar disso abertamente, principalmente pela causa da mulher, que não tem o hábito de olhar para o seu corpo como a sua casa, parece que o seu corpo é sempre uma coisa meio mercado, tem que estar sempre elaborado e pouco se toca, na verdade. A mulher, ela vem de uma cultura que ela mais mostra o seu corpo do que conhece a si mesmo. Então eu acho fundamental todas essas campanhas que tragam essa condição para a pessoa saber que é ela que é responsável pela sua saúde. O Outubro Rosa, ele não é só importante como ele é fundamental, apesar dele ser muito pouco falado, porque câncer de mama é um assunto que tem que ser discutido o ano inteiro, tem que ser discutido, comentado, compartilhado, todos os dias do ano. Para começar, é uma das coisas que mais mata a mulher, correto? Então, é um assunto que tem que ser muito difundido, muito compartilhado, muito comentado, não só especificamente em outubro, mas como todos os dias do ano. Na verdade, o fundamental seriam 365 dias com o azar. Depois, quando foi criada a campanha nacional, e acredito que é mundial também, eu acho que todos nós cabe a qualquer um dos cidadãos fazer a sua parte, contribuir, dar seus depoimentos, fazer o que puder para que esse número diminua cada vez mais. E os médicos, as pesquisas, os noticiários, confirmam que se o tratamento começar cedo, a probabilidade de sobrevida, de cura, é muito grande. Então, eu acredito que homens, mulheres, jovens, todos nós devemos sempre difundir essa campanha. A gente esquece também que a faixa que o câncer de mama atinge, não é só das mulheres mais velhas, mais maduras, mais adultas. Não, acaba que ocorre também com as mais jovens, sabe? A gente está na nossa idade, 18, 20 anos. Primeiramente, o exame é importante porque é o primeiro contato que a mulher vai ter caso tenha um caroço, alguma coisa que ela ache estranho. Então, é o primeiro sinal que ela deve procurar um especialista. É importante ressaltar que as pessoas não podem ficar presas só no mês. Eu acho que é válido fazer o exame em todos os meses possíveis. É algo que tem que ser tratado porque é muito sério, tem que ser encarado com muita seriedade e com muita disciplina. Como nós estamos num mundo tão estético, né? Olhar para dentro de si e ter a coragem de enfrentar, no sentido de uma questão preventiva, é de fundamental relevância. Muitas vezes, diversas mulheres ficam com medo de fazer esse exame, com medo de descobrir, ah, será que eu estou e tudo mais. Mas, na verdade, a gente sabe que o câncer de mama, ele tem cura desde que seja diagnosticado precocemente. Então, eu acho que a ideia do Outubro Rosa, ele traz essa memória. E se por acaso constatar, é ter o enfrentamento, né? E aí entra toda uma questão familiar, uma ajuda psicológica, né? De tentar que a beleza, ela vai além da estética. E sim, né, do autoconhecimento. Então, eu vejo da importância desse mês de Outubro como uma referência para, pelo menos, pensar em Outubro, o mês Rosa. Poxa, deixa eu olhar um pouquinho para mim, né? E os 365 dias, essa continuidade da importância do olhar para dentro de si. Bom, eu acho a campanha extremamente importante, necessária. Ela precisa ser difundida amplamente por todas as pessoas, por todas as empresas. Eu tive a experiência pessoal na família, na década de 70, com a minha mãe, onde ela teve que fazer uma mastectomia total. E, naquela época, câncer de mama era sinônimo de morte. Ela não morreu, teve uma série de problemas, mas sobreviveu, está aí até hoje. E eu acredito que, desde então, esse tema, na minha vida, na vida das pessoas que estão sempre ao meu redor, é um tema que é sempre discutido. Eu, particularmente, tive um caso na minha família em que a minha avó descobriu o câncer de mama quando o nódulo estava de um tamanho de uma laranja. Então, já era um caso irreversível. A gente não tinha mais como fazer absolutamente nada. E se ela tivesse que se prevenir, se tivesse feito auto-exame, se tivesse procurado um diagnóstico precoce, com certeza ela teria sido curada. Porque é um problema muito recorrente. É um problema que é bem comum hoje em dia e muita gente não sabe. Então, essa falta de atenção, às vezes, acaba prejudicando mais. Quanto mais cedo você descobrir, mais cedo você pode tratar e maiores são as chances de sobreviver e de passar por isso. Eu não acho que fique a responsabilidade do auto-exame, que a mulher que tenha que localizar o início do câncer é para procurar um médico. Ela tem que procurar um médico regulamente, ela tem que ter mais acesso à medicina, ela tem que ter acesso à mamografia na rede pública. Ela tem que ter como preparar o diagnóstico e só através das campanhas, com a mídia aberta e falando desse assunto, é que a gente pode chegar lá. Mas câncer de mama também é coisa de homem e com o aumento da obesidade, muitos homens também precisam aprender a se tocar, entendeu? E entender que a questão dos hormônios que estão na alimentação também pode levar a câncer de mama em homens. E, enfim, o uso desses remédios para quem malham, tudo isso é importante. Não é restrito apenas a mulher tocando o seu próprio seio. É muito mais amplo do que isso. Legenda Adriana Zanotto